Boas, boas pessoal! André Oliveira, canal brasileiro na Europa e você está num vídeo, vou passar aqui a moto, 360 graus, ou seja, você pode rodar a imagem no seu celular com o seu dedo e no seu computador com o seu rato, com o seu mouse, tá bom? Muito bem, estou aqui em Queijas, Queijas é uma vila que pertence ao Conselho de Oeiras, aliás, meu canal tem vários vídeos de Oeiras, dá uma olhadinha, é muito fácil você achar, você coloca na barra de procura Oeiras, André Oliveira e vai aparecer todos os vídeos de Oeiras, tá? Então, Queijas, como eu falei, está em Oeiras, mas não está naquele foco da praia, está um pouquinho mais afastado, quando você vem de Lisboa para Oeiras, pela estrada, você vê uma placa Queijas e você vê umas casas bem bonitas, assim, umas casas bem legais, isso é Queijas, tá bom? Então, quais são as vantagens? Sinceramente, o lugar é muito bonito, como vocês podem ver, vou até parar aqui um pouquinho, para vocês rodarem a imagem aí O lugar é muito bonito, estamos em Oeiras, ponto final, só isso já fala muito, talvez Oeiras está entre as melhores cidades do país, entre as três melhores cidades do país, ou entre a melhor cidade do país E só isso já fala tudo Vantagens, você está a 15 minutos de Lisboa, aqui de carro, você entra em Lisboa em 10, 15 minutos e você está em 15 minutos da praia, né? Então, show de bola, né? Melhor que isso Ao mesmo tempo, está numa localização em Oeiras, onde tem bastante casas, muita gente pergunta para mim sobre casas aqui em Portugal Ah, a gente não vê muita casa, só apartamento Queijas, tem bastante casas, tá bom? Deixa eu até ali para vocês verem Bom, eu vou aqui embaixo, nessa rua aqui embaixo E vou fazer um vídeo hoje com uma parceira da IAD, IAD Portugal, que é a empresa com quem eu trabalho E vou fazer um vídeo sobre um imóvel novo À venda aqui, T2 e T3 Lindos, lindos, espetaculares, tudo novo, cozinha completa, show de bola Olha só que bonitinho aqui, ó Tá? E esse vídeo vai entrar domingo no canal Então, se você tem interesse em Oeiras, gostou de queijas, domingo temos esse vídeo no canal, tá bom? Então, aproveitei, já que eu estou aqui E vou mostrar para vocês, então, um pouquinho aqui de queijas Nesse formato muito show Que é o 360 graus, tá bom? Então, como eu falei Essa localização é espetacular O ambiente também é muito bom Boa frequência Os preços Razoáveis Não é o lugar mais caro de Oeiras Também não é o lugar mais barato de Portugal Tudo tem seu preço, como é óbvio Mas, estando aqui, está no lugar muito show, muito gostoso, tá bom? Olha só essa rotatória aqui, essa rotunda Vou parar um pouquinho aqui para vocês rodarem, tá? Eu sei que quando eu ando muito com essa câmera, não é tão legal Mas também tem que mostrar um ângulo legal para vocês verem aqui a localização, tá? Então, o Oeiras tem tudo, né gente? Tem shopping, tem praia Tem boas casas para você comprar o lugar Tem comércio, muito comércio Muito comércio Olha aí, ó Boma de gasolina, posto de gasolina Enfim, lugar muito show, tá bom? Então, fica ligado no canal Domingão Por volta das 9 da manhã, Brasil Sai o vídeo Desse apartamento aqui Ok? O que é que acham? Gostam? É isso aí, pessoal Um abração Obrigado por acompanhar o canal Batemos os 100 mil Obrigado E nos encontramos, então No próximo vídeo Domingão Apartamento Certo? Tchau Valeu